Simone também teve uma situação, parece que ele te tratou mal também, né? Não teve uma situação assim, é, vai, fala, vai, vou olhar pro outro lado pra não chorar. Sim, ele falou que eu ia morrer sem ser reconhecida. Forte, hein? E você quer conhecer essa pessoa ainda? Eu quero o meu reconhecimento. Eu quero o que eu tenho de direito, eu quero o meu nome, eu quero o que tiraram de mim. Entendi. Eu quero que eu tenha o direito e eu quero aproveitar esse seu programa que é tão visto. E eu acho, te admiro tanto como pessoa, como apresentadora, como mãe. Não começa. É sim. E dizer que São Paulo é o único estado do Brasil que no Poupa Tempo tem agilidade pro reconhecimento paterno. Então eu gostaria de aproveitar a sua audiência pra fazer um apelo, pra que o nosso Brasil é tão lindo, é tão grande, pra que a gente una, aproveite a agilidade da internet, da tecnologia, e isso seja ao nosso favor, pra que os estados, os juízes se falem, pra que essa campanha que foi feita no Poupa Tempo aqui, que ajudou tanta gente, e eles achavam que ia ajudar, a princípio, só crianças, e eu li uma matéria que eles se surpreenderam com a quantidade de adultos. Se estenda pro Brasil inteiro, né? Se estenda pro Brasil inteiro, que tá dando certo aqui em São Paulo, os outros estados podiam fazer também, pra que isso a gente sofre muito, pra que a gente possa... Eu imagino, eu tô vendo. É um sofrimento mesmo, né? Sim. Você faz, tipo, você faz terapia? Sim. Imagina se eu não fizesse. É, não, eu tô... Não, a gente, eu me sensibilizo, porque eu imagino que deve ser uma coisa muito importante pra você. No caso, você teve um padrasto legal, né? Sim, uma família de um padrasto maravilhosa, e eu agradeço muito o amor que eles me deram, peço desculpa. O que ele fala? Ele foi tão maravilhoso comigo, que eu tive que fazer DNA com ele, mesmo sabendo que ele não era meu pai, à frente, fiquei muito triste de achar que eu tava magoando ele, ele me deu nome, ele me deu tudo o que o outro não me deu, e mesmo assim eu tava indo fazer um DNA com ele, mas ele entendeu, ele sabia que era importante pra mim. O amor é livre, né? É, e ele me deixou livre pra aceitar tirar o sobrenome dele ou não. A família dele foi maravilhosa, hoje a minha mãe é separada dele, mas eu convivo com ele, com toda a família, eu te amo, obrigada.